Acredite você ou não, mas sim, a Ubisoft fez um campo de tiro melhor no X-Defiant do que você tem atualmente no Call of Duty MW2 2022. E esse vídeo aqui é justamente pra poder te mostrar isso, mano, que enquanto você tá pagando 300 contos pra ter uma parada mega simples ali dentro do seu campo de treinamento, você aqui tem muito mais coisa e uma parada muito mais completa num jogo de graça, viu? Num jogo de graça, meu bagulho. Eles liberaram isso daqui pra gente recentemente, né, durante essa beta fechada. Já tinham liberado isso antes, né, ali durante o último teste beta que teve, né, que foi entre plataformas, mas até então não tava mais disponível pra gente. E pra quem não me conhece, galera, muito prazer, viu? Eu sou o Gugahel, tô aqui com o Detumutuá. Se você curte X-Defiant, se inscreve no canal pra poder receber o melhor conteúdo possível com relação ao jogo, beleza? Sempre vou estar postando aqui dica, notícia e atualização dele. Mas enfim, esse daqui é muito louco, mano, porque basicamente ele simula como se fossem vários estúdios da Ubisoft, sabe? Tanto que se a gente for reparar aqui em cima, ó, tem iluminação pra caramba. Isso daqui é como se fosse, tipo, uma recepção, tá ligado? Aí aqui nessa recepção você tem os Rabbids, que você pode ficar atirando aqui pra poder meter o louco. Você tem justamente aqui, ó, a paradinha do X-Defiant. Aqui do lado você tem as máquinas retrô do Riders Republic. Tem uma paradinha de dança do Just Dance, que eu achei muito louco. E também tem essa máquina aqui, também de fliperama, só que dessa vez do Far Cry 3 Blood Dragon. Então, sinceramente, eu não manjo muito, então não vou nem dar muito pitaco aqui. Mas eu achei muito louco, mano, de verdade. O carinho que eles têm com isso daqui é uma parada bem diferenciada, né, mano? Aqui do lado antes também tem coisa do Assassin's Creed. Do outro lado aqui tem de um outro jogo que eu não lembro o nome agora. Coisa de Watch Dogs, enfim. Tem muita coisa da hora como se fosse justamente, como se a gente estivesse dentro da Ubisoft mesmo, sabe? E aqui, ó, quando a gente vai poder escolher alguma coisa pra fazer, a gente pode fazer esse Assault Curse, que é basicamente um trajeto pra gente poder aprender as mecânicas básicas do jogo. A gente pode vir até habilidades e ultras pra poder testar justamente as habilidades que a gente tem aqui dentro do jogo e também as nossas habilidades especiais. E aqui no Fighting Range é onde tem, basicamente, a mesma coisa que tem no COD e muito mais, tá ligado? Uma partezinha desse Fighting Range tem o que tem no COD e tem muito mais, enfim. Vamos começar aqui por esse trajeto aqui do lado, mano, pra vocês poderem conferir legal, mano. Basicamente, vocês vão perceber, né, vários cenários aqui de jogos da Ubisoft. E quando você chega aqui, já começa a contar a paradinha, né? Ali do lado tem o tempo, né, que a gente tá demorando pra poder chegar e tem acertos no alvo, né? Então aí, de acordo com as salas que a gente foi entrando, vai ter alvos aqui pra gente poder estar tumultuando. A gente vem aqui, pula, já prende uma das mecânicas. Aqui, ó, já mostra o quê? Que essa parede vara. Ou seja, a gente pode estar atirando aqui pra poder acertar justamente essas paradinhas que estão aqui. Caraca, acertei as duas, velho! E olha aqui, ó, isso daqui já é um cenário de um jogo da Ubisoft, né? Se você for identificando os jogos, mano, já dá um salve aí nos comentários, viu? Aqui, Estátua da Liberdade, você também tem essa imagem aqui. É, mano, o bagulho é bem ambientalizado. Agora aqui você já vai aprender o quê? É deslizar. Então você já vem aqui e desliza. Ali em cima já tá o quê? Desenho de granada? Então, beleza, eu vou tacar uma granada ali pra poder cair naqueles meus supostos dois inimigos, né? Caiu ali no bagulho, explodiu e boa. Já nessa área que a gente tá, mano, já corresponde ao Rainbow Six. Pois é, mano. Referências ao Rainbow Six. Aqui as paredes tudo... Qual que é o nome? Reforçada, né? Aquele reforço que a gente coloca. Aqui também a partezinha de fora do mapa. Enfim, muito legal, né, mano? De verdade. Como se a gente estivesse, de fato, andando por vários... É, várias paradas ali da Ubisoft, né? Por vários estúdios da Ubisoft aqui dentro no bagulho. É justamente a pegada do jogo, né, mano? Tipo um multiverso da Ubisoft. Aí aqui a gente pode ver uma área um pouquinho mais focada no Far Cry, né, mano? Que a gente pode tá explorando, pode tá descendo aqui. Se quiser pode subir através dessa escada. Então pode pular por aqui mesmo, aqui no bagulho, né? Aqui também tem mais um spotzinho pra granada, que a gente pode tá tumultuando. E pode tá jogando. Aqui pra frente, mano, já passa uma partezinha, desliza de novo e vê o quê? Splinter Cell, olha aí, ó. Splinter Cell aqui no bagulho. E aqui também tem uma rampinha que mostra o quê? Uma outra paradinha. A gente pode tá deslizando pra poder finalizar o nosso percurso. Então, assim, é uma parada simples, sim. Não é uma parada, nossa senhora, mega difícil aqui. Os Caramba 4 ou algo assim do tipo, né? Tipo, é de fato pra poder a pessoa que é iniciante no jogo aprender um pouquinho das mecânicas. Ou até mesmo pra você poder aquecer um pouco a sua movimentação, né, mano? Agora aqui na parte de habilidades e ultras, mano, a gente vai ter uma parada bem interessante. Primeiro, referências da Rayman Legends. Olha que da hora, véi. As referenciazinhas aqui no bagulho, muito louca. Aqui do lado tem referência a basicamente Riders Republic, né? Um joguinho do Ubisoft que eu sinceramente não joguei. E aqui do lado eu não sei a qual jogo que é referência isso daqui, viu? Se você souber, dá um salve nos comentários aí pra eu poder saber. Mas o que interessa pra gente tá aqui, mano, os bots. Eles basicamente se olham e falam assim, tá, beleza, é bot parado, né? Isso daqui é normal também, isso tá chapando. Tem no COD também. Mas aqui, quando você clica no tab, né? Quando você segura o tab, você altera o comportamento dos bots, mano. Sim, velho. Eles passam a basicamente tretar tanto seus amigos quanto os inimigos. Aí eu posso vir aqui pra poder testar uma ult. Eu posso testar aqui também minha arma, tá ligado? Pra poder curar os amigos e aí de fato entender do que se trata aquela parada que eu tô usando. Isso é muito legal, né? Isso é muito top. E se eu vier aqui de novo e segurar o tab, ó. Se eu segurar o tab aqui no bagulho, basicamente os caras agora vão tá correndo, né? O botzinho vão tá correndo. Então se de repente a minha ultra depende ali de eu acertar os inimigos, né? Enquanto eles tão andando. Ou então se eu quero treinar um pouquinho melhor pra eu poder melhorar minha mira com uma arma que eu criei. Aqui vai ser o ambiente perfeito, porque aqui é onde você vai ter os bonequinhos correndo. Então eles têm essas três formas aqui de tá utilizando, né? Ah não, na verdade tem mais essa outra aqui também, ó. Eles usarem habilidades e dispositivos aqui também no bagulho. Por exemplo, se você pegar a facção DedSec, dá pra você hackear o bagulho dos caras. Aqui, ó. Troquei pros DedSec, vou usar meu celularzinho. Aí os bagulho é meu agora, tá ligado? E esse daqui é basicamente o uso. E aí como é meu agora, eu consigo utilizar ao meu favor as coisas deles. Então, tipo assim, se você tem dúvida de como que funciona determinada coisa, mano, aqui é o lugar perfeito pra isso, viu, mano? Úteis, bagulho assim, tudo bonitinho. Inclusive quando o jogo lançar, viu, mano? Ou talvez até um pouquinho antes, quando tiver um próximo teste, eu vou trazer vídeo aqui no canal passando um guia de facções pra vocês, viu? Já tá quase pronto esse vídeo, inclusive só não postei agora, porque eu acredito que eles ainda possam fazer algumas modificações. Mas enfim, agora chegando no Fighting Range, né, mano? Aqui é onde vai ter os bonequinhos. E olha que da hora, véi. Eu não sei se isso daqui corresponde a de fato skins de armas que eles pretendem fazer, mano, mas olha que coisa linda. Isso daqui eu tava vendo hoje durante a live, mano. Inclusive se você não me segue, segue, viu? Twitch.tv barra o garrel. O link vai tá aqui no primeiro comentário fixado pra você poder seguir, viu, mano? E eu tava basicamente lá dando uma olhada com a galera, velho. Muito louco, mano. Achei uma coisa muito linda. Se os cosméticos desse jogo vierem nesse nível, mano, eles têm uma mina de ouro nas mãos, velho. De verdade. E aí passando aqui pra dentro, a gente tem o Fighting Range, mano. Olha o tamanho desse lugar. Primeiro de tudo, você pode simplesmente atirar aqui pra você poder interpretar, né, e ver melhor como é que tá o recuo da arma. Essa daqui é bastante diagonal, assim como deu pra perceber ali. Se você quiser, você pode vir até aqui, ó, que você vai, atira nos bonecos. De acordo com várias posições diferentes que eles vão tá. Eles também, em várias iluminações diferentes aqui pra você poder ver também, tá ligado? Alguns um pouquinho mais na sombra, outros um pouquinho mais ali numa área mais iluminada, tá ligado? Mais longe, mais perto, enfim. Tem muita coisa bacana aqui que você pode tá testando, tá ligado? Você pode literalmente testar dos melhores jeitos possíveis. E no COD, pelo que eu pesquisei, você só tem isso daqui, né? Onde você tem um alvo, ali do lado você mostra o tempo que você demorou pra eliminar aquele alvo. O último dano causado, ou seja, quanto que o seu último tiro causou. A precisão que você teve nos seus tiros. E a quantidade de munições que você utilizou pra poder eliminar aquela pessoa. Aí você tem aqui o alvo a 5 metros. Se eu atirar naquele, já vai trocar pra alvo a 10 metros. E se eu atirar nesse outro, alvo a 15 metros. Aí você ainda tem 20 metros, enfim. Você tem uma série de distâncias aqui no bagulho. E na minha visão, isso daqui tá muito mais completo que o do COD, velho. Então eu acho muito bizarro, mano. A gente tá pagando caro num jogo, né, mano? Porque Poker ainda não 300 reais num jogo é caro pra caramba. Pra vir basicamente isso. Enquanto num jogo gratuito, você tem isso, tem isso. Tem essa outra parada aqui do lado também. Você tem a questão de você fazer um trajeto pra poder testar as paradas. Fora o grande carinho que eles tiveram aqui nessa recepção, né, mano? Nesse hall. Que beleza, não vai alterar em nada na nossa gameplay. Mas essa parte aqui das ultras, principalmente, mano. Cara, tem tanta coisa aqui que, de fato, mano, é muito completo mesmo. E talvez você que tá me conhecendo agora pode pensar que eu não gosto de Call of Duty. Ou que eu sou um desses youtuber emocionado que acha que o XD Fight vai tomar o lugar do jogo no mercado. Mas não, mano. Eu amo muito o COD. Inclusive, eu tenho toda uma coleção de Call of Duties do Xbox 360. O único que não tem aqui é o COD 4. E o Advance de Warfare que, sinceramente, eu não fiz muita questão de pegar. E nem o Black Ops 3, né, que chegou depois. Mas enfim, eu gosto muito de COD, mano. E adquiri muitos ao longo da minha vida. Inclusive, eu comprei o MW2 em 2022. Mas eu não gostei do jogo e pedi reembolso. E eu decidi fazer esse vídeo aqui pra te mostrar que, às vezes, você compra um jogo de 300 conto. E recebe uma qualidade pior do que um jogo gratuito. Isso daqui é um tapa na nossa cara, basicamente. Porque a Activision tem dinheiro pra fazer esse tipo de coisa. Ela poderia fazer uma coisa completa com isso daqui. Eles têm recursos pra isso. Mas não fazem porque não quer. O ideal pra gente que joga seria a Activision ver essa zona de treinamento que os caras fizeram dentro do XD Fight. A gente fala, mano, vamos fazer uma melhor no próximo jogo. E aí vai melhorando, vai tumultuando. E no final das contas, ganha quem tá jogando. No geral, é isso, viu, galera? Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto demais. E é nóis. Um abraço a todos. Valeu. Falou. Fui.